Você não pode focar muito, como a maioria faz, em rentabilidade e custos. O que acontece? O assessor de investimentos muitas vezes ele vira para o cliente e ele fica vendendo o serviço dele com base na rentabilidade, então ele fica prometendo às vezes ou falando que a rentabilidade vai ser muito maior, muito melhor do que às vezes no banco ou de onde ele está no momento. E também, o que eu acho ainda pior, alguns falam bastante de custos. Então, fala muito que, por exemplo, ah não, na minha corretora não tem taxa nenhuma, não tem custo nenhum e eu vou colocar você nos fundos com menor taxa. Ou então, pega lá no banco, olha os fundos que ele tem, que está com uma taxa de, sei lá, 2%, e fala, não, aqui eu vou te dar uma taxa de 1,5% e fica focando nessa linha. Vende o valor do serviço com base em rentabilidade e custos. Qual que é o problema disso, pessoal? Não que não seja bom também ter uma rentabilidade boa e custos baixos, mas qual que é o problema de você vender o valor da sua assessoria dessa forma? É o seguinte, primeiro, rentabilidade. Galera, rentabilidade a gente não controla. A gente pode buscar os melhores investimentos, os melhores produtos financeiros para o cliente, mas a gente não tem controle da rentabilidade. Porque imagina só, imagina que você consegue alocar seu cliente no fundo da Verde, no fundo do Luiz Stuhlberger, o melhor gestor multimercado do Brasil, você vai lá e consegue colocar o cliente no fundo, em uma janela de abertura. Aí, o Stuhlberger lá, sei lá, não faz o trabalho de casa direito e o fundo vai mal naquele período, vai mal nos primeiros 6 meses que seu cliente está, vai mal no primeiro 1 ano. O que você vai fazer? Assim, o seu trabalho, ele foi feito. Você identificou um fundo muito de extrema qualidade e você alocou o seu cliente nesse fundo. Agora, o fato do mercado ter caído, do fundo ter ido mal ou não, está fora das suas mãos. Então, o problema é que, quando o assessor vende rentabilidade, ele vai sofrer naturalmente, porque coisas que ele não controla vão acontecer, vão acontecer, a rentabilidade não vai ser sempre boa. Claro que a longo prazo, ela tende a ser boa, mas seu cliente não olha a longo prazo, tá gente? Não desencana, as pessoas não olham a longo prazo, as pessoas vão ver ali o semestre, o mês, o ano. Infelizmente, é assim. E você pode ficar refém disso. E aí, o que eu acho até pior, que são os custos, gente. Os custos eu acho muito pior, porque é o seguinte, se você fica falando de custos, e não sei se já aconteceu com você, às vezes você vai numa loja, você está lá vendo um tênis, você gostou do produto, você achou a qualidade boa, achou bonito, achou o preço bom, aí chega o vendedor para você e fala assim, ah, gostou desse aí? Vamos ver um descontinho para você, hein? É assim, é um negócio até chato, e o vendedor perdeu a margem dele ali, né? Porque você nem tinha, às vezes, pensado no custo, mas o vendedor está focado em taxa, ele está focado em custo, custo, custo. Então, se você também for assim, duas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai trazer para a sua assessoria os clientes taxeiros, os clientes que estão com você, não porque você ajuda eles, porque você é bom, porque você sabe sobre o mercado, mas porque você está ali com os melhores preços, então, e também, já já falo, e também você vai pegar clientes que não são taxeiros e vai transformar eles em taxeiros, porque, às vezes, ele nem tinha pensado nessa coisa dos custos, da taxa de administração menor, de não ter taxa de TED e tudo mais, mas você falou tanto na cabeça dele que ele vai virar e falar, poxa, então, isso dá para negociar, isso importa. Então, vamos pegar sempre os mais baratos, os fundos com taxas melhores, os CDBs com taxas maiores, e qual que é o problema disso? Não que você não tenha que fazer isso também para o seu cliente, é importante, mas você não tem que ficar vendendo isso, porque se você ficar vendendo isso, você vai atrair esse tipo de cliente e transformar seu cliente nesse tipo no taxeiro, e o que vai acontecer? Daqui a um tempo, vai aparecer uma outra plataforma, vai aparecer um outro assessor que vai diminuir a margem dele, vai oferecer uma taxa menor, vai oferecer um CDB 0,5% mais alto, e seu cliente vai fazer com ele e não vai fazer com você. Então, você vai atrair clientes infiéis a você, você vai atrair clientes que buscam, sei lá, taxas, que é uma coisa que às vezes você não pode controlar e que às vezes nem faz sentido, às vezes é melhor pagar mais caro e ter um fundo melhor do que o fundo mais barato necessariamente. Beleza. E se você ainda não está convencido, eu quero que você pense em algumas empresas. Pessoal, tem muitas empresas que levam isso muito a sério. Elas vendem valor, elas não vendem só qualidade ou só custos. Então, eu trouxe um exemplo aqui para você. Se vocês não acreditam ainda, leiam esse livro aqui, da Starbucks, chama Dedique-se de Coração. Além de uma aula sobre encantamento com o cliente que vocês vão ter, que eles passam muito isso, você vai ver o que é vender valor ao invés de vender preço. Gente, gente, Starbucks é barato? Você vai lá porque o café é mais barato? Não. A gente pode usar Apple, por exemplo, um celular da Apple. É barato? É custo? Não é custo. As pessoas compram. É melhor? Tem uma qualidade alta. Tem uma qualidade alta. Tanto Starbucks quanto Apple são produtos que têm uma qualidade alta. Mas assim, poxa, eu consigo pensar em vários cafés que são melhores que a Starbucks. Ou tão bons quanto. Não é aí que está o segredo. O segredo está no valor que essas empresas vendem e é o valor que eu vou falar para vocês também que vocês podem vender. Agora, o que é o valor para assessoria de investimentos? Quais são alguns valores que você pode vender na sua assessoria que talvez você não esteja explodando? Vou falar algum deles aqui. Por exemplo, um deles é facilidade. Pessoal, quem tem dinheiro, todo mundo na verdade, mas principalmente quem tem muito dinheiro, o maior problema talvez dessa pessoa é que ela não tem tempo. Ela tem dinheiro, mas ela não tem tempo. E você tem que explorar, você tem que vender que, estando sob a sua assessoria, esse cliente, esse investidor, vai fazer as melhores aplicações financeiras de um jeito fácil. Ele não vai precisar ficar ele acompanhando aquelas aplicações. E você não vai dar trabalho para ele, você vai facilitar a vida dele. isso é uma coisa muito forte que você tem que vender na sua assessoria. Você tem que vender que após adquirir o seu produto, que é a sua assessoria, a vida do seu cliente vai ficar mais fácil. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, economia de tempo. Então, às vezes, para o cliente querer fazer uma transação, querer fazer uma aplicação, ele tem que ir até o banco falar com o gerente. E o que você pode vender que tem muito valor, que as pessoas vão adorar, é, você não precisa, ele não precisa ir até você. Vocês podem falar por WhatsApp, vocês podem fazer um valor por ligação, ou, melhor ainda, você pode ir até ele, você pode fazer uma visita, eu faço muitas visitas, pessoal. Isso economiza, na empresa, no escritório, na casa do cliente, isso economiza muito tempo dele. Imagina, ele economizou ali, sei lá, vamos supor que ele mora um pouco longe da agência, ele economizou uma, duas horas no dia dele, não tem aquele transtorno de ficar em fila e tudo mais, que até no, nos segmentos personalidade e private, hoje em dia, tem fila, porque você resolveu um problema para ele. Tempo, gente, tempo é muito importante para esses clientes, e você tem que vender também. Um outro ponto, todo mundo, todas as pessoas, elas têm o anseio de sentir-se inteligentes, elas querem se sentir inteligentes, elas querem se sentir sábias, elas querem sentir que elas sabem das coisas. E, na sua assessoria, uma das coisas que você tem que vender é, pensa assim, pensa que o seu cliente, ele está lá com todo o dinheiro aplicado, às vezes, num fundo de renda fixa, sem graça nenhuma, e você vai trazer para ele possibilidades, às vezes, de investir na China, de investir na Europa, de investir nos Estados Unidos, você vai ter uma discussão em alto nível com ele sobre esses investimentos. Isso vai dar uma sensação para esse cliente de, eu sou inteligente, eu estou olhando o mercado, eu estou acompanhando o mercado, e todo mundo quer isso. E você tem que explorar essa ideia, pessoal. Você tem que mostrar para o seu cliente que você vai, um dos anseios que você vai resolver, além daqueles primeiros que eu falei, você vai também, ele vai se sentir bem ao investir. Eu, eu, por exemplo, eu adoro investir em algumas empresas, eu adoro investir na China, eu acho que é um negócio, é um pouco de status, é um pouco de, poxa, de se sentir bem, né, falando assim, estou fazendo um bom negócio, estou explorando oportunidades. você tem que passar também essa sessão para o seu cliente que é bastante relevante. Outra coisa que você deveria vender, quando você vai em uma academia, ou você come um alimento de qualidade, você se sente bem, além da endorfina que está sendo liberada, você pensa assim, poxa, estou cuidando do meu futuro, estou fazendo uma coisa boa para mim. Ao investir com você, o cliente tem que ter essa sensação, ele tem que pensar assim, bom, estou fazendo aqui essas aplicações financeiras, que a média e longo prazo vão me trazer uma rentabilidade melhor, o acompanhamento que esse assessor está me dando, a média e longo prazo vai me trazer uma rentabilidade melhor, isso vai impactar bem no meu futuro, isso vai fazer com que eu tenha mais dinheiro lá no futuro, eu vou poder aposentar às vezes com um valor maior, né, para gastar no mês a mês, ou se eu já estou aposentado, eu vou poder usufruir mais desse dinheiro porque eu estou fazendo um bem para mim. Investir com ele é um bem que eu estou fazendo. Você tem que passar essa ideia para o seu cliente que ao investir com você, ele está fazendo uma melhor, ele está cuidando melhor do futuro dele e por fim, acho que tem uma coisa muito ruim que todo mundo odeia de sentir, sabe aquela sensação que você vai em um lugar, você vai às vezes em um restaurante e você sente que, sei lá, você foi enganado, que não está valendo a pena, que não faz sentido aquilo? Pois bem, muitas vezes o seu cliente ele tem essa sensação no banco, ele está lá no banco e às vezes ele acha que o gerente engana ele, ele sabe que ele não está nas melhores aplicações financeiras, ele sabe que não há um acompanhamento em cima daquele um milhão, dois milhões, três milhões, dez milhões que ele tem, ele sabe, ele vê isso e isso faz a pessoa se sentir mal porque você fala assim, imagina, poxa, eu acumulei aqui cinco milhões, dez milhões e ninguém olha para mim, ninguém olha para o meu dinheiro, ou então parece que o gerente só coloca as coisas que é bom para ele, para ele bater a meta, essa sensação, pessoal, é horrorosa e um dos valores que você tem que vender na sua assessoria que é verdade, que deveria ser verdade, é que a gente realmente vai ajudar essa pessoa, a gente vai se preocupar com as aplicações financeiras dela e a gente vai oferecer, alocar ela nos melhores produtos financeiros e essa sensação de ridícula, de estar sendo enganado, ela é horrível e você mostrar que ele não vai se sentir assim é um dos melhores valores que você pode oferecer. Beleza, galera?